Salve, salve família, CF, tudo bem com vocês? Forte abraço e muito obrigado pela tua presença, tá? No vídeo de hoje nós vamos dar o início ao tratamento nesse rapazinho que chegou pra mim aqui. Esse canário aqui, pessoal, na verdade ele já foi aqui do meu canaril, na verdade ele veio lá, sou Edmir Trevisoli, tá? Esse canário é um canário vermelho, nevado, muito bonito e sem o pigmento, família, ele ficou dessa cor. Mas ele era bem vermelho, né, onde tá essa marcação aí de laranja, tá? Beleza? Eu vendi ele, ficou um ano e quatro meses na casa do rapaz, tá? E, pessoal, ele tá ficando assim no puleiro porque ele tá com a unha bem grande, tá? E antes que alguém fale alguma coisa, família, não é com o rapaz, ele é desdeixado não, ele é muito limpinho, muito... Só que ele é iniciante, ele não sabia cortar as unhas do canário. Até falei pra ele, se eu soubesse, tinha pedido pra ele trazer pra mim cortar pra ele, né? Mas a gente já vai fazer isso aqui, também vou entrar com o tratamento dele aqui. Antes de iniciar o vídeo, já deixa o teu like, comenta, compartilha, tá? Porque pode ajudar mais gente. E o que que eu vou fazer aqui, família? De imediato. Ah, e se você não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Clica no sininho também, na opção todas, pra você ativar as notificações do canal, tá bom? Bora lá pro nosso vídeo. Primeira coisa que eu vou pegar ele, vou cortar a unha dele, vou passar um creme do Lemil, que é pra soltar as casquinhas, né? E também, família, eu vou tá dando pra ele durante cinco dias boldo na água. Você quer boldo puro, tá? Eu nem coloquei água, que foi três folhas de boldo, e a gente vai tá pingando aí duas gotinhas com conta-gota ali na água, né? Primeira coisa, tem que cortar as unhas desse canal, que tá incomodando ele, família, ó. Tá com a unha bem grande, vamos ver se ele paga pra nós podermos ver, né? Tem uma unha de trás dele ali, que tá até virando, olha só o tamanho, né? Então a gente vai cortar, pra não atrapalhar esse canaro lá, se equilibrar no poleiro. E a gente vai entrar com boldo, que é pra melhorar o fígado da ave, o sistema aí, né, de absorção da ave. Às vezes você dá um medicamento, mais um, né, então cinco dias aí, de um boldo, né, com alimento natural, e depois eu vou dar dois dias de descanso e já vou entrar com hidrovítico, família, que é pra ele parar de trocar a pena, tá? Beleza? Eu vou tá dando pra ele aqui, vou tá mostrando toda a alimentação que eu vou tá usando, e vocês vão poder acompanhar. Agora, bora lá pegar esse passo, primeira coisa, cortar a unha dele aí, vocês vão poder acompanhar. O canário é bonito, pessoal, ó. E ele é, a unha dele é da FOB, de 2020, tá? Unha unha verde aí, não é um canário muito velho não, tá? Beleza? Bora lá? Olha as unhas dele, como é que tá virando pra cima até aí, ó. Olha lá, as unhas dele, tá bem, bem grande. Bora lá, pessoal, vamos lá. Já vai deixando o teu like, né, um vídeo rápido aqui, mas mostrando pra vocês como é que a gente faz o procedimento. Calma aqui, calma, negão. Calma. Não se bate, não, se você se machuca, tá? É um canário, pessoal, que tá sadio, né? Não tá com peito seco nem nada, né? E a gente vai tá fazendo esse trabalho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Olha aí, ó, né? A unha dele tá bem grande, ó. Tá vendo? Tá? O rapaz, ele é novo, né, iniciante aí, e ficava com medo de cortar. Olha a unha dele, ó. Ó, 2020, da FOB, né? Olha aí as unhas, né, como é que tá? Ó, tá virando, tá bem grande, ó. Tá? Primeira coisa aqui é cortar as unhas dele. Tá? É, a gente já tem o costume de cortar, então fica mais fácil. Quem tá iniciando é sempre olhar a marquinha aqui, às vezes não dá pra ver, sabe? A marquinha aqui que tem da veinha que vai ter uma altura. Tá? Aí, mas vamos lá que nós vamos cortando aqui pra dar um alívio pra esse canário, tá? Essa pequenininha aqui tá boa, né? Deixa eu cortar a pontinha mesmo. Pronto. Ó, essa aqui tá bem grande, tá vendo? Ó, ó, ó. Vamos estar pra vocês pegarem aí. A gente vem aqui. Tá vendo? Essa aqui é a que tá maior, né? Dá pra tirar a mão um pouquinho. Tá vendo? Ó, o tamanho que eu deixei. É, sai pra lá a mosquita. Agora a gente vai cortar do dedinho aqui, ó. Ó, tá bem grande também. Ó, como é que tá grande. Ó, do pezinho aqui eu já cortei. Agora a gente vai pro outro pezinho, tá? As unhas tudo cortadinhas. Agora eu vou entrar com a dolemil. Lembrando, família, que a dolemil é pra sortar casquinha mesmo, mas tem que ficar atento se tem ferimento. Se tiver ferimento, não pode, tá? Então vamos lá. Ó, a dolemil. Pensa na pomada fedida. Essa pomada esquisita aqui, viu? É só uma graxa. Quando a mão da gente é quente, você vai fazendo massaginha assim, ó. Né? Ó, já vai saindo na mão, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui, pessoal, incomoda demais a ave, essa sujeira. Essa casquinha, né? Então a dolemil é pra isso mesmo. Você esquenta a mão com a tua mão. O dedo da gente costuma ser quentinho, né? Então, depois é só. Ó. Fazendo carinho. Ó, o Leci, é, é, pessoal, só lembrando, tá? Que esse canário aqui tá sadio, tá? Então, o negócio dele é só muda de pena, mesmo que ele não para, tá? Beleza? Então, o que acontece? É, eu não indico que ninguém que você pega pássaro doente, tá? Você pode tá contaminando todo o teu plantel aí. Ó, o pessoal vai surtando tudo, né? É, tá? Então, eu não indico. Ah, eu vou pegar lá um canário lá, porque eu fiquei com dó e vou tratar. Não, pessoal, não faça isso. Né? Beleza? A não ser que você veja que o pássaro é sadio, né? Beleza? Mesmo assim, tem que fazer quarentena. Esses canários não vai junto com os meus aqui. Vai ficar na gaiola individualizado. Então, né? Olha aí. Então, você viu que eu fiz bastante massagem? Olha que a sujeira que saiu já, né? Isso aqui a gente vai secar agora. Mas antes eu vou passar no outro pezinho aqui, tá? Beleza? Dá o pezinho pro pai aqui, vai. Pessoal, já voltei ele pra gaiola. Cansou um pouquinho, por isso que ele tá agachado ali, né? E, pessoal, agora aqui eu vou pegar, ó, com o contador de gota aqui, eu vou pegar o boldo, tá? Ó. Eu vou puxar um pouco, a cara que isso aqui eu não vou jogar, eu mesmo vou tomar, porque eu vejo quando eu tomo, o boldo é bom, né? E aqui, pessoal, na água do canário, olha só que legal, ó, na água de forma natural, eu vou tá colocando aqui, ó, de dois a três gotas, ó. Lembrando que isso aqui não tem água, tá, pessoal? É a puro boldo macetado com a água dele mesmo, tá? Por isso que é bem concentrado, então, uma, duas, três, tá? Três gotinhas aí, por cinco dias, tá? Pra melhorar aí o sistema digestivo do páscoa, tá? Então, ó, já tá ficando no puleiro. Agora a gente vai colocar a mistura de semente pra ele. Pessoal, colocando aí a mistura de semente pra ele, tá? Ele tá com fome já. E na farinhada dele, pessoal, eu vou tá dando a farinhada vermelha. Vão decima, ele não tá tocando em pena já, tá? Mas aí que eu vou tá. Eu sei que pode acontecer do pásco ficar pintado. Mas vai ser uma forma de eu saber se o tratamento que eu tô fazendo vai dar resultado. Então, a partir de hoje, ele começa aí a receber a farinhada vermelha, né, da Angercal, tá? Porque eu sei daí, família, que se cair alguma pena vermelha, pigmentada já, né, ó, aqui, ó, tá? Ó, farinhada vermelha da Angercal, tá? É intensa e rede, tá? Então, essa vai ser a alimentação. Mistura de semente, família, né? Mistura de semente, farinhada vermelha e... Olha, mas você já mudou a farinhada dele de cara, não fez? Pessoal, a base da comida desse canário é a mistura de semente lá na casa dele, sabe? Então, a farinhada aqui é algo a mais, tá? Beleza? Família, já tá comendo aqui, ó, tá vendo? Olha aí. Já tá comendo. A gente vai dar, fazer cinco dias, tratamento com bolo, tá? E depois, vai descansar dois, eu já vou entrar daí com hidrovite, tá? Normalmente, família, eu dou três pingos de hidrovite, né? Em 50 ml. É o recomendado. Mas pra ele aqui, como ele tá com esse problema bem grave, eu vou aumentar a dose pra cinco cotas em bebedor de 50 ml, tá? Beleza? O hidrovite, ele tem aminoácido e ele é pra isso mesmo. É pra afirmar, muda, né? Suprer, né? Essa necessidade que o pássaro tem. Olha, ele já tá pulando melhor aí. E antes ele não tava se apegando tão no puleiro, mas isso vai melhorando, tá? Porque quando corta a unha, ele fica ainda com aquele receio, né? Mas as coisas vão melhorar e vocês vão poder acompanhar no dia a dia, tá? Beleza, família? Então, esse canário aqui, ele era um canário vermelho, tá? Canário vermelho nevado, beleza? E sem pigmento, ficou dessa cor. Agora é só aguardar e vocês vão ver nos próximos, mais pra frente aí, como ele vai responder ao tratamento, tá? Beleza? A gente faz o que a gente pode, né, família? Né? Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, comenta, compartilha. O que você achou do canário? Olha, já tá começando já a ficar mais em pé ali no pezinho. A unha dele tava bem grandinha, a gente cortou. Então, ele tem esse receio, que nem eu falei, da unha grande. Mas isso aí vai tudo melhorar, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eita glória! A CIDADE NO BRASIL